O instinto caridoso, doação... Espírito natalino! Doação a gente faz de acordo com o que a gente gosta. Nós, na nossa posição, de fuleiro, a gente quer arrancar o máximo que a gente puder. Morrinha, morrinha, morrinha. 5, 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 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Desejo a todos um feliz natal e principalmente um próspero ano novo. Que Deus nos abençoe, quer dizer, continue nos abençoando. Que graças a Deus todos aqui estamos com saúde, com força para lutar e continuar trabalhando. Igual eu falei, a gente vai fazer a nossa parte sim. Pode contar com a 3G Produções, 5 sextas básicas. Quero contribuir também com a Nutrigaz. Vou doar também 3 gás pela Nutrigaz. Em nome da 3G Produções, eu desejo a todos um feliz natal, um ano novo repleto de realizações. Tudo de bom nesse 2010. Eu vou ajudar vocês a pedir para quem vai ajudar com mais talvez do que eu. Pela contribuição das duas sextas básicas, ele vai deixar o que bom? Olha só. Segurando o momento. Segurando aí novamente. Segura o saco com força. Vai lá, a câmera é sua. Olhando para a câmera lá, a câmera é sua. Pode falar, fica à vontade. Gostaria de aproveitar então o espaço que estão me dando para desejar um feliz natal. Cheio de paz, harmonia. Natal é uma época de reflexão, então vamos todos refletir sobre o ano que passou. Fazer mais isso que nossos amigos estão fazendo, caridade. É uma forma de poder alimentar e fazer uma pessoa feliz. Cinco sextas básicas. Boa! 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 Rapaz, cada vez mais a gente está... O quê? Alguém falou sete ali. Alguém falou sete ali. Sete? Alguém falou sete. Eu respeito o trabalho de vocês. Com certeza. Eu adoro o trabalho de vocês. Muito obrigado. E desejo que esse ano de 2010 vocês tenham prosperidade. Vocês cresçam, desenvolvam muito mais. Vocês tenham um potencial muito grande. Com sete sextas básicas. Seis. 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 Tá bom, tá bom. Ei! Olha só. Desejo a todos, a todos os amigos, a toda a população de Santo Antônio, a vocês, né? A nossa cidade em um 2010 cheio de prosperidade, de muita paz, de muito amor, muita harmonia. E que esse ano seja de realizações para o município e para nós todos. Ajudar, cooperar com essa cesta básica aí. Dá para nós? O que você dá para nós aí? Para vocês? Só para você. Para vocês eu não dou nada. Mas eu... E para quem precisa? Tem condições de doar uma cesta básica. Uma cesta básica? Uma cesta básica? Boa! Mais boa! Desejo um Feliz Natal e um ano repleto de muita paz e muita harmonia no coração de cada um, de cada criança de nosso município, de cada pai, de cada mãe, de cada avô. Então, enfim, de todos os Santo Antôniense, o Caveira vai. Mas se assim nosso Senhor Jesus Cristo permitir, o Caveira volta o ano que vem, firme e forte. Valeu galera! Abraço! Sextas básicas. Vou dar duas. Duas, né? Alguém gritou cinco lá atrás. Cinco? Não! É duas! Duas! Cinco! Duas! Olha, Carvalho! Desejando a todos aí, tanto do pessoal do Fuleirais na TV, o programa que está na mídia, né? E também a toda a população de São Tão Descoberto, um Feliz Natal e um 2010 cheio de muita paz e muita felicidade e um abração a todos vocês. Meu nome é Romero, conhecido como baiano aqui. Eu também estou nessa campanha apoiando o Fuleirais na TV e estou contribuindo. Espero que todos tenham a mesma sensibilidade, que vamos matar a necessidade de muitas pessoas que estão precisando. Desejo a todo mundo um Feliz Natal e um 2010 com muita alegria, paz, saúde e prosperidade. É um presente muito bacana. Muito um pouco pesado, né? Fala qual o significado desse presente aí, Vildão. Ó, você deve estar estranhando esse... Você está vendo o caigo aqui, né? Está um laço bem bonito, né? Um caigo. Você está vendo um laço muito bonito aqui. Prefeito, nós vimos a situação que está no seu governo e você sabe que sempre todo o governo sempre aparece uns puxa saco, né? E esse presente aqui é que a gente ficou preocupado em 2010, agora vai aparecer muito mais assim, pessoas, né? Para derrubar a Tora, né? Aí a gente está... Gente, tanto é que esse mesmo que estava. A gente está preocupado. Que vai que derruba a sua Tora aí e a gente trouxe isso aqui pra... Que em 2010 não é ninguém, né? Esse é o nosso presente do Fuleirais. Isso. Ele atingiu uma Tora. Ele ensina a Tora, né? Fuleirais. Tem muita derrubação de Tora. A gente está preocupado. O senhor vai devagar, né? Que o senhor colhe essa Tora da sua casa com... Que você guardar, tá? Que a gente... Minha casa. Isso. É. Porque você sabe que até lá também a pessoa vai provar a Tora, né? Não. Melhor assim, o senhor guarda um do senhor achar melhor e ano que vem... A gente vai conferir. Vai conferir. A gente vai conferir se o senhor está com essa Tora aí. Nós vamos atrás da Tora do Tafi. É. Com o laço em tudo. Com o laço em tudo. E essa Tora aqui é grande e pesada. É bem pesada, realmente. Essa nunca pegou. Não quer te guardar, vai do lado, vai do lado. Para o senhor ver a preocupação da gente. A gente trouxe uma coisa de guardar, de pesada. Na verdade, nunca pegou pesada, agora a gente vai pegar na Tora. Pode levantar. Pode levantar. Pode levantar. Eu vou levantar bem de bola, né? 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 Vocês... Público de Santo Antônio Miense, vocês vejam... Aqui eu sou obrigado a me submeter, né? Um estresse de final de ano, né? Vai ver aí. Presta a comer um peru no Natal. É. Entraria que teve isso mesmo. Ganha uma Tora de presente. Pessoal, ganha uma Tora de presente. Vamos lá. Vamos ao que interessa. Então, depois da preocupação com o prefeito, né? O presente, coloca essa Tora. Eu sou o que você presentear com a Tora. Essa Tora é exclusiva. Exclusiva. Mas vamos até... Vamos botar ela pra casa. Vamos reforçar a Tora também. Por favor, Boca. Fique à vontade com a minha Tora. Não sou de aparelho, não. Fique à vontade com a Tora do prefeito. Eu sei que você gostou, Kakezi. Nossa, relaxa! Fique à vontade com a Tora. Fique à vontade com a minha 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 Tora. Pode segurar. Fique à vontade. Já falei, Boca. Fique à vontade com a minha Tora. Exato. Aê! Aê! Bom, gente. Antes de mais nada, quero cumprimentar o público de vocês. Vocês têm uma grande audiência no programa Fogueiragem na TV. Eu confesso que eu fico bem incomodado porque vocês me perturbam muito. O ano inteiro perturbando. E pensar que vem mais um, dois, três anos pela frente com essa perturbação não é fácil. Mas eu quero parabenizar porque essa parte é muito importante, esse trabalho hilário, esse trabalho de trazer um bom humor para dentro das casas, trazer alegria. Isso é muito legal. E a gente vê que vocês são pessoas dentro do possível sérias, né? Que resguardam esse momento de seriedade aí para ações desse porte. É muito importante quando a mídia, ela desenvolve um trabalho de envolvimento social. E vocês estão de parabéns aí por fazer esse trabalho de arrecadação de alimentos para entregar para aqueles menos favorecidos do nosso município, da nossa cidade. Isso é muito importante. Eu quero que vocês contem com a minha participação de dez cestas básicas. Exclusivamente aqui, então, segurando o saco de numeragem, né? Eu quero aproveitar grande, né? Muita coisa. É gratificante a todas as famílias de Santo Antônio, que todos tenham passado em paz, em harmonia, em amor com seus entes queridos, com seus parentes, com seus amigos, com seus colegas. Que toda a nossa comunidade de Santo Antônio tenha tido um bom Natal nesse ano de 2009. E que esse ano de 2010, Deus possa estar presente em nossas vidas, em nossa cidade, nos abençoando, né? Para que os nossos projetos, nossos projetos familiares, nossos projetos de trabalho, nossos projetos de vida, toda a nossa comunidade, possam ter êxito, possam ter sucesso. Que cada um possa ter um fechamento de 2010 muito melhor do que o fechamento que está acontecendo em 2009. E que vocês, no Fulveragem na TV também, possam estar presente. Olha só, galera. Depois de tanta correria, chegou a hora do almoço. E nós estamos aqui no melhor restaurante da cidade, Boca Livre, com certeza, tá? Para degustar a melhor comida de Santo Antônio, não é mesmo, Macarrão? Com certeza, a melhor comida é aqui no Boca Livre. Você não pode deixar de fora o seu almoço, tem que ser aqui. E lembrando também que a melhor pizza da cidade você também encontra aqui, Boca Livre. A melhor gastronomia, você encontra aqui as melhores comidas, Boca Livre. Com o melhor atendimento. E eu queria falar para você que está em casa, ligue aqui no 36261884. Agende. Peça sua pizza. Peça sua pizza, tá? Porque o melhor restaurante é... Boca Livre. Quero agradecer. Primeiramente, parabenizar você pelo trabalho que você está fazendo na televisão. E agradecer a todos os clientes pelo apoio, pela preferência que nós tivemos neste ano. E desejar a todos eles um Feliz Natal, um próximo ano cheio de alegria, cheio de agonia com a família. E contamos com todo o apoio este próximo ano que há de vir. Tchau. 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 Tchau.